Enquanto as bacias de Messalo, Sáve e Buse estão em níveis alarmantes de tão cheias, a Albufeira dos Pequenos Libombos, que abastece as cidades de Maputo e Matola, município de Buane e Afins, encontra-se substancialmente abaixo do nível necessário para que o abastecimento volte ao normal, sendo que atualmente é feito de forma restrita. Neste período, o incremento registrado foi apenas de 5% do seu volume de armazenamento, o que significa que o plano de restrições mantém-se válido para as cidades que são abastecidas por esta Albufeira. Ainda sobre o abastecimento de água, sabe-se que na região de Maputo a água sai turva, mas o governo alinha na ideia de que até que aconteça algo extraordinário, os consumidores não têm por que se alarmar. Tem a ver exatamente com este período chuvoso e a água, como sabem, tem sido, portanto, tem merecido o devido tratamento. Por enquanto, não há registro de qualquer fenômeno que possa estar diretamente relacionado com a questão que é aqui colocada. O governo já anunciou que várias medidas para fazer face à escassez de água estão a ser levadas a cabo, sendo uma delas a instalação de novos furos em bairros de expansão na cidade e província de Maputo.